Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O acesso às cirurgias eletivas do Sistema Único de Saúde, as que não são feitas com urgência, vai ser ampliado. Uma portaria do Ministério da Saúde altera a estratégia para ampliar o acesso a essas cirurgias, dando prioridade às pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Sobre esse assunto, eu converso com Maria do Carmo, diretora de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela sua presença. Maria do Carmo, quais são as principais cirurgias eletivas que são feitas? Quantas são feitas por ano? Lúcia, habitualmente são feitas, vamos pegar o número de 2010, o Ministério da Saúde contabilizou 1 milhão e 350 mil cirurgias eletivas num grupo que nós chamamos que é o grupo de média complexidade, que é o grupo onde a gente avalia que tem uma demanda reprimida maior. Bom, é um dos grandes gargalos hoje do SUS, tem pessoas que esperam muito tempo, um grande tempo por essas cirurgias. Essa espera, ela varia de acordo com a especialidade, de acordo com a região do país, devido à distribuição não equânime dos recursos para acesso a esse tipo de cirurgia. E o Ministério, ao longo dos anos, tem criado estratégias para aumentar esse acesso e recentemente, então, nós publicamos a portaria que redefine regras. Agora, essas de média complexidade, quais são as principais? A catarata? O que que, quais são as... Nós elegemos como prioridade cinco especialidades, que são a oftalmologia, a urologia, a ortopedia, a otorrinolaringologia e a cirurgia vascular, focando nas cirurgias de varizes. No entanto, a proposta, ela abre para os gestores estaduais e municipais avaliarem as suas demandas reprimidas, independente de especialidade e de procedimentos, para criar seus próprios projetos, suas próprias estratégias. Então, o Ministério define prioridades e para essas prioridades, inclusive, aloca mais recursos e coloca recursos também, num volume menor, para aquelas prioridades regionais. E quanto que vai ser investido? Nós estamos alocando 550 milhões de reais para cirurgias eletivas de média complexidade até dezembro de 2012. E isso daí, qual o impacto que deve ter nessa redução dessa demanda reprimida, dessa fila aí? Sim, nós estimamos que se cada cirurgia dessa for remunerada com uma média de mil reais, nós vamos viabilizar o acesso de 550 mil pessoas a esses procedimentos. E o que mais muda nessa estratégia? Quer dizer, tem esse investimento, mas quais são outras medidas que vão ser tomadas para agilizar essas cirurgias? Sim, nós dividimos a proposta em três componentes. O primeiro componente, ele dá sequência às cirurgias de catarata, que há alguns anos o Ministério da Saúde tem criado estratégias para ampliação do acesso. Ainda temos uma demanda importante, então, viabilizará a redução dessa demanda. O segundo componente, ele estabeleceu cerca de 23 procedimentos, cerca de 23 tipos de cirurgias, para os quais haverá, inclusive, um incentivo financeiro, além do que hoje é repassado aos estados e municípios, para que eles possam tratar com seus prestadores da questão da estrutura, da questão das equipes. E o terceiro componente, que é esse componente que nós estamos chamando, entre aspas, de componente livre. Qual a outra novidade? Seguindo a determinação do governo, nós estamos alocando recursos diferenciados para a população que vive em extrema pobreza. Então, para a catarata, nós estamos colocando 50 milhões de reais, especificamente para a população de municípios que tem mais de 10% de sua população vivendo em extrema pobreza. E para os demais componentes, nós dobramos o que a gente chama de per capita. Então, se em tal município cada cidadão tem direito a X reais, para aquele cidadão em extrema pobreza, ele tem direito a duas vezes esses X reais para essa estratégia. E como é que isso vai ser definido? Como é que esses critérios vão ser... Nós pegamos a base populacional, os estudos do Ministério do Desenvolvimento Social, em relação a onde está essa população. O cadastro... O cadastro... Existe o cadastro... Dos programas sociais. Do MDS, exatamente. Existe a pesquisa, que definiu exatamente onde está essa população. Pesquisa Nacional por Amostras e Domicílios. Não, a pesquisa do MDS. Pesquisa do MDS, exatamente. E em cima desses números, nós alocamos esses recursos de forma diferenciada. Ou seja, os gestores, eles terão um recurso adicional para viabilizar um acesso diferenciado para essa população. E aí vai depender da capacidade dos gestores locais também de montar equipes, porque não devem ter médicos suficientes também, né? Montagem de equipe, montagem de estrutura, né? Isso é um grande desafio também, né? É um desafio, mas existem condições diferenciadas, inclusive com muitos municípios com iniciativas muito de sucesso. Como, por exemplo, na área da oftalmologia, que os equipamentos são móveis, né? Então, muitas vezes as equipes se deslocam de uma localidade para outra para fazer esse tipo de cirurgia. Agora, também para funcionar essa estratégia, precisa resolver alguns gargalos da urgência e emergência, para que tenham mais disponibilidade de profissionais? Sim. O Ministério da Saúde, ele tem trabalhado de forma integrada, né? E para isso, casado com o projeto das cirurgias eletivas, nós estamos implementando quatro redes temáticas assistenciais prioritárias, que são a rede do câncer, de atenção, né? Prevenção e cuidado ao paciente com câncer, a rede de urgência e emergência, a rede de cegonha, que é a atenção materno-infantil, e a rede de saúde mental com foco ao cuidado ao paciente dependente químico. Então, projeto de cirurgias eletivas de um lado, quatro redes temáticas prioritárias que incluem a urgência e emergência, no sentido de oferecer uma atenção integral e de qualidade para os usuários do SUS. E como é que vai ser feito esse filtro, né? Porque, às vezes, tem cirurgias cardíacas, por exemplo, que podem ser consideradas eletivas e outras que são de emergência. Exato. Também, nesse grupo de cirurgias que nós definimos como prioritárias para os projetos das eletivas, existem situações de urgência e situações em que elas podem ser programadas. No entanto, as estratégias de lidar com uma e outra são diferenciadas, né? E a alocação de recursos também. Então, na rede de urgência, esses recursos estão sendo alocados. Nós estamos definindo hospitais prioritários, unidades de saúde prioritárias. Inclusive, você falou bem na questão da atenção ao paciente cardíaco, ao paciente cardiovascular, né? Essa rede de urgência prevê a montagem de unidades coronarianas, prevê o incentivo à atenção à urgência a esse paciente, que nós temos uma incidência elevada de afecções cardiovasculares, com óbito em paciente jovem. Então, no campo da cardiologia, nós não temos, que é classificado como alta complexidade, ele não é objeto... Dessa portaria. Da portaria. No entanto, está contemplado na rede de urgência e emergência... Com outras medidas. Com outras medidas, exatamente. Então, só lembrando para a população, né? Que tem a necessidade, o que está contemplado é média complexidade, né? Média complexidade. Cataratas. Dentre elas está a cataratas. Cirurgia de variz, cirurgia de joelho, cirurgia de otorrinolaringologia, um grupo grande das cirurgias de otorrinolaringologia, cirurgias urológicas e ortopédicas. E aí, quem já está na fila, claro que vai... a fila continua, quem já está inscrito... Exato. A fila... a questão da saúde é um contínuo. Nós temos que lidar sempre... porque dentro... mesmo dentro do que é programado, existe um risco, né? O risco para a mesma afecção, suponhamos, no joelho, ele é diferenciado se é um paciente jovem, se é um paciente idoso, com comorbidades, com outras doenças, né? Então, no nível local, os gestores sempre fazem o que a gente chama de classificação desse risco para definir quem é a prioridade, né? Nessa fila de espera, para viabilizar o acesso mais rápido. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Obrigada pela oportunidade, Lúcia. Eu conversei com Maria do Carmo, diretora de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas do Ministério da Saúde sobre novos investimentos em cirurgias eletivas na rede pública de saúde. Se você quiser mais informações, acesse www.saude.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.